Histórias de Teor em São Bernardo do Cão Companhia de Água e Esgoto, que não entregou nem 30% de esgoto tratado, teve seu contrato renovado por mais 40 anos. Se eu for eleito, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é investigar a Sabesp. É tentar entender por que o contrato foi renovado no ano passado por mais 40 anos, sendo que não tinha nem 30% de esgoto tratado na cidade. Isso daqui é esgoto a céu aberto, é um córrego que está caindo dentro da represa. A gente vai ter que apurar se houve uso eleitoreiro da prefeitura com a Sabesp. Engraçado, depois de ter renovado por mais 40 anos, a Sabesp patrocinou o Festival de Natal no final de 2019 e o Festival de Verão no começo de 2020, bancando show de artista. E também está asfaltando rua como contrapartida. A gente tem que investigar por que que houve essa renovação um ano antes do marco legal do saneamento básico. Esse marco já estava sendo discutido e agora as empresas privadas podem participar do saneamento básico. Não é o caso aqui porque foi renovado com a Sabesp por mais 40 anos. A gente precisa investigar se o esgoto jogado pela Sabesp dentro da represa está afetando a água que chega na sua casa. Para quem não sabe, desde 1997, quando a ameaça chover ali em São Paulo, parte da água do rio Pinheiros é jogada para cá. Então tem um lodo fecal aqui. A gente precisa saber qual a quantidade de lodo fecal e o que isso vai nos causar de prejuízo ao longo prazo. Tem até um processo rolando aí. É preciso proteger a nossa represa, os nossos espelhos da água. Mas desse jeito, cheio de sujeira, não está acontecendo.